Quando eu fiz esse vídeo, há dois anos atrás, contando que eu tinha parado de tomar anticoncepcional, eu comecei o vídeo dizendo assim, se você é homem, talvez esse não é um vídeo pra você. Porque aqui no meu canal eu tenho muitos homens, né? Porque eu falo de relacionamento, amor, e me direciono bastante pra um público masculino. E aí eu fui muito criticada por isso, porque as mulheres falaram assim, não, os homens têm que assistir pra eles entenderem o que é tudo isso. Então se você é homem e quiser saber sobre esse assunto, esse vídeo vai ser muito interessante pra você. Em maio de 2020, completa exatamente dois anos, que eu parei de tomar anticoncepcional, tomei anticoncepcional por dez anos aproximadamente, e eu tomava o anticoncepcional IAS, tá bom? Meu nome é Letícia Secato, se você caiu nesse vídeo por conta que tá querendo parar também, seja muito bem-vinda ao meu canal, meu canal é muito mais que isso, a gente fala muito sobre autoconhecimento, relacionamento, comportamento, autoestima e autoconfiança. Então seja bem-vinda ou bem-vindo e se inscreva, tá? Compartilha também esse vídeo pra aquela amiga que tá querendo parar o anticoncepcional. É uma trajetória bem complicada, mas enfim, tô aqui pra sanar as dúvidas de vocês. É legal se você puder também deixar um joinha pra me ajudar e comentar aqui se esse vídeo foi útil, tá? Eu coloquei no meu Instagram a caixinha de perguntas sobre as dúvidas de vocês e eu vou tentar responder todas, tá? Tem muita coisa que já tem aqui no canal, porque eu tenho uma playlist desde quando eu parei, como foi o processo, quando eu coloquei o deal, isso já é uma informação, talvez você não saiba, mas mesmo assim, eu vou tentar responder tudo que tiver aqui e que tiver dentro do meu alcance, tá bom? Cintia RF, fale sobre os prós e os contras de ter parado em relação ao cabelo e pele. Em relação ao cabelo e pele, é difícil ter coisas a favor, porque eu passei por uma transformação absurda na minha pele. Eu fiquei com muita espinha, muita oleosidade e muita oleosidade no cabelo e muita queda de cabelo. Então, assim, se eu fosse olhar só isso isoladamente, eu jamais pararia de tomar um de concepcional, porque foi bem tenso. Mas já tem dois anos e tudo voltou ao normal, tá? Eu acho que você não pode focar numa coisa isolada. Se eu fosse focar só nisso, eu não teria parado, sabe? Porque não teve muitos prós. Miriam Rodrigues, fiquei dois anos sem e voltei a usar agora por causa da pele. Minha autoestima estava uó, tô triste, tô triste por volta e aí não continuou porque não teve espaço. É isso, você tem que estar muito preparada, muito bem preparada pra essa pausa, porque mexe sim com sua autoestima. Eu sou uma mulher que eu sou bem resolvida, assim, com a minha autoestima, sabe? Eu me acho bonita, me acho interessante. Eu tenho poucos períodos da minha vida, assim, que eu passei por situações onde eu ficava com a minha autoestima pra baixo, assim. E nesse período de pausa eu fiquei também, mas eu tinha um propósito, que era não voltar de jeito nenhum e resolver isso, nem que eu precisasse de tomar atitudes drásticas, né? Eu lembro que na época eu contava pra vocês que eu tava pensando em tomar Rokutan, por exemplo, que são coisas que eu acho que são agressivas, mas eu tava disposta. Então tem que ser propósito e ter muita paciência, tá? Rafaela Canuto. A questão do mau cheiro melhorou, eu fico meio impressionada com isso. Ela tá falando, porque eu fiz um vídeo do Dio, falando que quando eu coloquei o Dio, eu fiquei com um mau cheiro terrível. E quando eu fiz esse vídeo, Rafa, eu já tinha falado que já tinha passado. Então, melhorou, foi coisa dos primeiros meses, não tem mais nada nisso, tá bom? V Underline Fernandes. A oleosidade para em algum momento? Olha, a minha parou. Acho que cada um é um. Depois de dois anos, a minha parou. Eu não vou te dizer que meu cabelo é sequinho igual era antes, porque não era, porque eu manipulava o meu corpo com hormônio. Mas eu não tenho mais essa oleosidade absurda, não. V Underline Fernandes também, mesmo pessoa... Nossa, ela fez várias perguntas, inclusive. Surta às vezes pensando que o Dio saiu do lugar? Não, mas eu surtava, tá? Eu já tô com o Dio há um ano e meio, mais ou menos. E nos primeiros meses eu surtava sim, depois você acostuma. E eu também faço a endovaginal semestral. Se sente mais disposta, eu dormia 10 horas no dia e agora 8 horas no dia. Não é que eu me sinto mais disposta sem um anticoncepcional, tá? Eu sempre fui uma pessoa de dormir pouco, assim. Eu não preciso de muito pra ter disposição. Mas eu me sinto mais disposta no sentido de humor. Eu me sinto mais bem-humorada. Eu vejo a vida mais bonita, digamos assim. Mais uma vez, são perguntas que eu não posso responder. Tipo, se para de cair, quando? Isso vai depender de cada um. A minha queda de cabelo foi absurda. Eu sempre tive quedinha, assim, de cabelo. Quando eu parei, foi absurdamente sinistro. Eu tomei algumas coisas, assim, de vitaminas. Tomei colágeno, tomei vitamina de mulher, assim. Tomei... Meu Deus, eu não vou lembrar. Um potinho azul que foi muito bom. Que me indicaram uma vitamina também, um suplemento. Talvez até o final desse vídeo eu lembre. Mas a minha queda parou. Meu cabelo ainda cai. Mas não tanto quanto antes. Sente vontade de voltar, às vezes? É tudo a mesma, menina. Por isso que eu não estou citando o nome, tá? De voltar a tomar o anticoncepcional? Não mesmo. Eu acho que foi uma das melhores libertações da minha vida, assim. Eu não sinto vontade de tomar. Mesmo passando por vários problemas, assim. Por vários desafios. Julia.luisaa Qual é o seu novo método para fazer a prevenção? Um beijo. Isso aqui é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. E eu fico até meio, assim, assustada. Porque o anticoncepcional, ele previne gravidez, certo? Você não vai engravidar tomando anticoncepcional. Ou não deveria, pelo menos. Mas ele não previne doenças contagiosas. Então, se você está solteiro e está tendo relação com parceiros diferentes, sabe? Se eu não tenho uma certeza de que esse seu parceiro é saudável, você precisa usar preservativo camisinha mesmo, né? Independente de DIU ou de anticoncepcional, por conta das doenças sexualmente transmitíveis, transmissíveis. Como eu tenho DIU e se eu tenho um parceiro fixo, eu tenho DIU que não vai me deixar engravidar. E aí, né? Você vai fazer os exames desse seu parceiro. Você vai mostrar os seus exames e está tudo bem. Mas tendo relação com pessoas diferentes, é preservativo sempre. Mesmo quando eu tomava anticoncepcional. Mari de Souza, 93. O fio do seu DIU enrola dentro de você? É normal? Porque o meu enrolou e tenho medo. Não, o meu DIU nunca enrolou dentro de mim. Eu não sou médica. Eu não sei se é normal, mas eu acredito que não. É interessante procurar um médico para te responder sobre isso. Olha minha cachorra puxando minha manga. Não, porque eu simplesmente fiz por mim. Eu não fiquei falando para ninguém que eu ia parar. Eu simplesmente pensei, caraca, quero parar, estou precisando parar, não estou com a minha libido bacana, não estou me sentindo bem, eu quero me livrar disso e ponto final. Eu sabia que seria um desafio, pesquisei sobre e apenas fui. Também, se as pessoas criticassem, eu nem ia dar relevância. Porque é a minha característica mesmo. Eu não me importo muito com essa coisa de, ai, mas estão me criticando. Ai, dane-se, depois eu iria bancar se eu conseguisse ou não. Bárbara e Franklin. Você tinha cólica antes? Como ficou essa questão depois que parou? Quando eu não tomava anticoncepcional e eu tinha 17 anos, eu tinha muita cólica, tá? Depois que eu parei o anticoncepcional, eu fiquei sem o DIU por uns 7 meses, mais ou menos. Nesse período, eu tinha cólica menstrual, mas eu tinha uma cólica ok. Depois que eu coloquei o DIU, aí a cólica foi porreta, porque o meu DIU é de cobre, tá? Hoje eu tenho muita cólica, sim. Mas eu não acredito que é porque eu parei o anticoncepcional, é por conta do DIU. Lorena Merlo Underline. Se adaptou ao DIU de cobre? Sim, com aspas, porque eu tenho um fluxo absurdo e tenho muita cólica. Mas eu não tenho mais sangramento quando tenho relação, não tem mau cheiro, não tem... Nada do que tinha, assim, que era muito crítico. Só essa parte de quando eu tô menstruada, que é, tipo, muito difícil. Kakaranguete perguntou, suas espinhas melhoraram? Sim, graças a Deus, foi a pior fase. Eu fui numa clínica de estética e a dermatologista de lá me manipulou um ácido, tá? Eu já falei desse ácido em outros vídeos aqui. Então, você pode assistir outros vídeos. Eu não falei o percentual de composição, porque isso tá fora de mim. Mas eu melhorei sim, não tomei rocutan e fiz tratamento com ácido. A minha pele voltou a ser aquela pele de bebê maravilhosa do anticoncepcional? Não, mas ela tá muito boa. Se vocês quiserem, eu chego perto depois, mas tipo, eu tô com uma espinha aqui e outra aqui. Porque eu fiquei menstruada, tá acabando minha menstruação agora, meu ciclo tá terminando agora. Então, dá uma espinhazinha ou outra, mas assim, aquele troço horroroso que tava, nunca mais, graças a Deus. Diana Siqueira G. Como foi largar o anticoncepcional e quais as mudanças que sentiu? Foi um desafio na minha vida como mulher. Eu senti muitas coisas boas da minha sexualidade. Foi o que mais me deu muita satisfação. Minha sexualidade ficou top. Sério, eu vivi um mundo que eu nunca tinha vivido. Mas foi um desafio grande por conta da estética. Muito difícil, cara. Foi muito difícil lidar com isso. A preocupação de engravidar, mesmo usando preservativo. Eu tinha também, porque você muda um hábito, né? Eu fiquei 10 anos com um hábito. Então, as pessoas falam assim, Ah, eu tomei 10 anos, parei 3 meses e voltei, porque em 3 meses eu tava sofrendo. Cara, você teve um hábito de 10 anos. Como que você quer que em 3 meses tudo volte ao normal? Então, tem que ter muita sabedoria e paciência, sabe? Você sentiu diferença em questões de ter mais vontade de fazer sexo quando parou o remédio? Eu senti quando eu parei, mas eu senti mais ainda quando eu repulso testosterona, porque no meu caso tava baixa, tá? Por ter tomado anticoncepcional há muito tempo. Foi a mesma pessoa que perguntou. Inglete.eu Eu fiz reposição bioidêntica através de um gelzinho que eu passava atrás do joelho? Atrás do joelho. Atrás da coxa, sim. Ela também perguntou se o anticoncepcional provocou queda de cabelo pra mim. Não, com o anticoncepcional não. Depois que eu parei, que sim. Muita gente perguntando dos cravos e das espinhas. Ah, tá. Maiara, Underline GC. Os cravos e das espinhas demoraram quanto tempo pra melhorar? Parei faz um ano e ainda sofro. Muito tempo. Muito tempo. Foi o quê? Deve ter um... Cara, eu sei porque quando eu viajei o ano passado em maio, eu tava cheia de espinha viajando. Nunca vou esquecer disso, porque eu lembro que lá tava... Para, filha. Lá tava frio na Itália e a minha pele ficou bem melhor, né? Porque fica menos oleosa, mas mesmo assim tava. Então, tem um ano... Deve ter uns sete meses que eu melhorei com o tratamento de ácido, sim, sabe? Demorou um pouquinho e não foi sozinho, né? Eu tive que fazer esse ácido pra manipular, mas hoje melhorou. Eu já não uso mais o ácido, tá? A Inglete perguntou. Quero parar o remédio, mas eu sou alérgica ao preservativo. Não, Frida. Desce. O que você indica que faça? Eu indico que você vá ao médico e se consulte. Lois Lois 321. Você não tem medo de engravidar? Nenhum medo de engravidar, porque eu tenho o Dio de cobre e eu me sinto 100% segura com ele. E também uso o preservativo se o parceiro não for fixo, ok? Não esqueçam disso por conta das doenças lá que a gente tem, que pega, dos homens, que nos homens não se manifestam, mas a gente sim, tá bom? Não pode dar bobeira, não. Poliaraújo. Não tenho lubrificação e também sofro com baixa libido. O que você fazia pra melhorar isso? Tenho medo do Dio. Então, eu não tinha uma lubrificação tão boa e minha libido também estava baixa. Mas aí, quando eu parei de tomar um de concepcional e repus a testosterona, tipo... Gente, é porque eu fico, assim, meio sem graça de abrir a minha intimidade aqui com vocês, né? Mas, caraca, é outra vida, cara. A lubrificação é boa até demais e o tesão pode até reduzir. Eu tava até brincando, porque nessa quarentena é foda, né, velho? Então, eu queria ter menos tesão. Não tem como, tipo, tirar, desrepor, sei lá, a testosterona, porque é bizarro. Daisy Underline Mota. O que você ensinaria pra Letícia Antiga prestes a tomar anticoncepcional? Caraca, isso é muito legal da gente falar, porque, na verdade, na minha época não se tinha informação. Quando eu tinha 17 anos e eu fui procurar um ginecologista, ele falou, nossa, anticoncepcional é uma coisa que faz parte do processo da mulher. A mulher precisa tomar um anticoncepcional, faz bem pra tudo. Então, a informação era diferente. Então, é difícil, porque os tempos mudam. Eu não vou nem dizer o que eu diria pra Letícia daquela época. Se eu tiver uma filha, provavelmente terei um dia, eu vou conversar com ela e eu vou falar, olha, eu não sugiro que você tome anticoncepcional. Eu sugiro que você faça um tratamento pra sua cólica. Eu sugiro que você busque outras alternativas, inclusive o Dio, se você tiver um namoradinho. E o mais importante de tudo, usar preservativo, né? Mas é que na época que eu coloquei o anticoncepcional, eu tinha muita, muita, muita cólica. Então, essa era a única solução na época, né? E talvez não fosse por aí. Eu acho que tem outros caminhos, assim, porque eu não vou dizer que eu me arrependo, porque eu não tive outra possibilidade, mas foi uma coisa que pra eu tirar, um hábito pra eu tirar foi muito difícil da minha vida. Stefania Scalice. Stefania Scalice. Acha que diminuiu significativamente a retenção de líquidos e a celulite? Acho. No meu corpo, sim, bizarramente. A minha barriga, eu nunca fui de ter aquelas entradinhas assim. Hoje eu tenho e eu como um monte de porcaria. Vanessa Geraldi. Sua menstruação está desregulada? Não, mas ficou por muito tempo, tá? Hoje a minha menstruação é certinha, às vezes ela adianta uma semaninha, uns três dias mais desregulada, assim, não. Lê é de coleta. Teve vontade de voltar a tomar devido às acnes e afins? Minha segunda tentativa, terceiro mês. É aquilo, terceiro mês não é nada, né? Pra quem tomou muito tempo não é nada. Eu senti vontade, sim, de voltar quando tava com muita espinha, mas eu já sabia que eu não ia voltar. Eu sou assim, gente. Se eu tenho um propósito, eu sei que os desafios vão vir e eu encaro, mas foi difícil demais. Foi muito difícil, tá? Ainda tem problemas com espinha? Não. Ai, Bianca Bergantin. Você tinha ovários policísticos? Porque me lembro na época que chegou a ter um cisto, né? Eu nunca, nunca me viraram pra mim e falaram assim, você tem ovário policístico? Nunca. E aí, quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu coloquei o DIU, eu comecei a sentir uma dor que eu acho que eu só senti quando eu tive apendicite. Daí, eu fui fazer a endovaginal e a gente viu que eu tinha um cisto e esse cisto tinha explodido dentro de mim. Então, tava com o líquido ali parado e tava doendo muito. Provavelmente, eu tinha um cisto que o anticoncepcional mascarava e aí, quando eu parei de tomar, ele apareceu, mas aí ele mesmo estourou, ele mesmo saiu. Mas foi... Foi muito dolorido e até hoje eu não entendo direito ao certo assim o que aconteceu, né? Porque, como eu disse, eu não sou médica. Se você tem ovário policístico, procure o seu médico. Parar anticoncepcional diminui tendência a pelos no corpo? A Apstache perguntou. Não posso responder isso porque eu não sou médica, mas pra mim foi o contrário, né? Quando eu parei anticoncepcional, eu tive muito mais pelos no corpo. A sorte que eu faço laser. A maioria das perguntas está em torno disso, de se eu não tenho medo de engravidar, se eu não tenho espinha e tudo mais, como que foi o lance da espinha. Então, eu meio que já respondi. Minha conclusão final pra esse vídeo, depois de dois anos, é que, por mais que eu tenha passado por muitos desafios, quanto maior o risco, maior o retorno, quanto maior a dificuldade, maior o retorno. Eu acho que ter parado de tomar anticoncepcional foi uma das melhores escolhas que eu poderia ter feito na minha vida. Mas foi uma escolha que eu fiz, que eu estava pronta. Se você não está pronta pra parar, calma que a sua hora com certeza vai chegar, tá bom? Estou no Instagram, para o que vocês precisarem. É arroba Letícia Secato. Um beijo. Tchau! Ah, eu vou chegar mais perto, cara. Vou chegar mais perto pra vocês verem o meu rosto. Eu sempre fazia isso nos meus diários de anticoncepcional. Ó. Esse é o meu rosto hoje. Se vocês pegam os vídeos que eu postava, dava pra ver que eu tinha muito cravo e muita espinha. Hoje está tudo bem. Eu estou com uma espinha aqui e outra aqui. Só. Eu estou com uma espinha aqui. Tchau! 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 Tchau!